Nossa equipe de jornalismo recebeu informações de mais um homicídio em Cacoal. Bom, o crime aconteceu aqui no quilômetro 5, aproximadamente, né, quilômetro 5, 5,5 da linha 11. A vítima está ali ao solo, de acordo com informações que nós já colhemos aqui. A vítima estaria sentada naquele barranco, estaria aguardando alguns veículos, caçambas, que estavam fazendo o trabalho aqui na entrada da propriedade dele. Aqui dá para a gente perceber que exatamente na entrada, a vítima é dona de uma agroindústria aqui nessa região. E agora, nesse momento, inclusive, já está sendo feita a perícia técnica, né, onde eles vão fazer o levantamento da forma de que essa vítima foi abatida aqui nesse local. As primeiras informações que foi a tiros, né, a quantidade de tiros ainda nós não sabemos. A vítima chama-se Gilmar Garcia. Inclusive, se a gente for um pouquinho aqui, mais para frente aqui, né, o meu amigo Flávio, a gente vai ver ali, ó, Sítio Garcia. Sítio Garcia, exatamente a entrada aqui da propriedade da vítima. Então, a polícia está fazendo os levantamentos para saber, colhendo informações. A gente percebe também que existem algumas pessoas aqui no local, provavelmente pessoas que trabalham aqui nessa região, proprietários aqui de sítios e fazendas que estão por aqui, alguns curiosos, é claro. E também a polícia militar, levantando informações para saber aí as causas e quem teria sido o autor desse homicídio aqui na linha 11. Daqui a pouco nós vamos trazer ainda mais informações, já tentar falar com a delegada que está aqui, a delegada de homicídios, que também já está aqui colhendo informações desse homicídio, infelizmente, registrado na manhã de quinta-feira em Cacoal. Bom, nesse momento em que o pessoal aí que está fazendo os levantamentos da polícia civil, a perícia técnica, eles estão ali tentando ver se eles conseguem encontrar algum vestígio que possam trazer mais informações. As informações de concreto que nós já temos até o momento é que a vítima tem três perfurações de arma de fogo, duas na região do abdômen, a barriga, e uma embaixo do queixo. Aí a polícia está ali tentando ver se, inclusive utilizando de ferramentas, se consegue pegar alguns fragmentos, para tentar facilitar aí na identificação do autor desse crime de homicídio aqui na linha 11. Repetindo novamente, aqui trazendo mais informações, a vítima já foi identificada, é Gilmar Garcia, é proprietário de uma empresa, de uma agroindústria, né, inclusive fica exatamente aqui nessa região, né, aqui é a entrada da propriedade da vítima, e ele estava sentado ali aguardando o que seriam caçambas da prefeitura que iriam fazer um serviço aqui na sua propriedade. Essas são as informações que nós temos de momento aqui na linha 11, trazendo daqui a pouco, a gente pode até trazer mais informações, conversando ali com a doutora Érica Demar, que ela também está aqui no local, é a delegada titular da Delegacia de Homicídios aqui de Cacoal, e está ali também junto com a perícia fazendo os levantamentos. A guarnição da polícia militar comandada pelo sargento Gomes foi quem atendeu a ocorrência de homicídio. Os acionados pela central de operações informaram que teve um homicídio na linha 11. Chegamos aqui no local, deparamos com o corpo que estava à margem da linha aqui, e já começou a chegar alguns parentes. Tem um comércio aqui, uma fábrica, né, aqui no fundo do sítio, e começou a chegar parentes. Nós notamos aí que foi vítima de disparos de arma de fogo, e de imediato nós acionamos a perícia que veio no local e realizou o trabalho dela aí. As informações que os parentes têm aí, que é uma pessoa de bem, mas nos últimos dias aí teve alguma situação, um vizinho aqui, teve uma desinteligência com ele. Essa situação aí a gente não pode afirmar nem nada, e vai ficar a cargo agora da Polícia Civil, que é a investigativa. Nosso trabalho é aqui e fazer as diligências no local. Foi preservado o local, a perícia fez o trabalho, foi colhido os materiais necessários, e agora fica a cargo da Polícia Civil. Essa gente tudo leva a crer que é uma execução, né, até pela quantidade de tiros, um tiro na região da cabeça. É, exatamente, foi um tiro bem na região da cabeça e dois no abdômen, no abdômen, dois tiros no abdômen, e aparentemente foi bem próximo, então trata-se de uma execução aí. De acordo com as informações trazidas pelo sargento Gomes, os policiais militares, civis e a delegada Érica De Marque foram até a propriedade do vizinho da vítima. De acordo com o que foi apurado, nos últimos dias, teriam havido desentendimentos entre os vizinhos. Bom, esse momento aqui em que a funerária já está pegando o corpo e colocando aqui dentro do veículo, né, desse homicídio que aconteceu aqui na linha 11, a gente vê que tem muitas pessoas aqui, né, parentes e aí pessoas que moram aqui no local. As informações dão conta de que era uma pessoa que morava aqui nessa região há muitos anos, né, então com certeza aí cria-se uma comoção com vizinhos e conhecidos. Mas a gente percebe também que o trabalho da polícia continua ali no local onde foi, aconteceu o homicídio, na tentativa de conseguir pegar alguma cápsula, algum vestígio que possam apontar mais informações para agora o inquérito que é as investigações desse homicídio, né, na tentativa aí de saber os motivos, as causas e as pessoas que estão envolvidas nesse homicídio aqui da linha 11, aproximadamente, quilômetro 5, 5,5 aqui da linha 11, aqui no município de Cacoal. Infelizmente, mais um homicídio sendo registrado e agora a polícia vai estar investigando para tentar trazer as informações e tentar elucidar esse crime. Com imagens de Flávio Júnior e Edu Félix para o jornalismo da TV Suruí.